A partir de agora, na Rádio Rio de Janeiro, Ensinamentos de Paulo de Tarso, com Berenice Lima. Olá, amigos. Dando continuidade ao nosso programa Ensinamentos de Paulo de Tarso, que este programa, esses estudos que nós estamos, no momento, estudando o livro Paulo Estevam, no meu é a página 176, que nós estamos lendo, frase por frase, capítulo 10, que é no Caminho de Damasco. E o objetivo dessa leitura é para que cada um de nós identifique esses ensinamentos de vida, esses ensinamentos de mudança interior, mas que cada um com si próprio. Porque quando Kardec pergunta aos Espíritos o que é necessário para evoluir nesta reencarnação, a resposta é conhece-te a ti mesmo. Então, nós precisamos conhecer sobre nós. Nós precisamos esquecer as outras pessoas e buscar, em tudo que a gente escuta, aonde que nós estamos encaixados, para a gente poder ter noção de quem somos, para aí sim poder mudar. Então, esse é o objetivo. Nesse momento, nesse capítulo 10, que é justamente o momento que o Saulo está indo a Damasco, ele já está completamente com as cartas, que cartas são essas que ele tem? Justamente para que ele tenha autorização, autonomia para matar, porque ele vai agora em perseguir mesmo os cristãos, principalmente o Ananias. Então, como o Emmanuel diz, que o Saulo de Tarso aguçava o orgulho de sua raça. Então, aqui nesse momento, ele está de posse dessas cartas de habilitação, para ele agir conforme queira. Então, ele vai se dirigindo agora para Damasco. Então, na página 176, o Emmanuel diz assim, Ao fim de três dias, a pequena caravana se deslocou de Jerusalém para a extensa planície da Síria. Na véspera da chegada, quase a termo da viagem difícil e penosa, o moço tarcense sentia agravarem-se as recordações amargas que lhe assomavam constantemente. Forças secretas impunham-lhe profundas interrogações. Então, nesse momento, ele vai entrar numa reflexão. E é muito interessante, porque se nós adquirirmos o hábito da meditação, mas a meditação no sentido de ficar, de pensar nas ações. Lembra no livro dos Espíritos, quando ele vem falando sobre o homem de bem, que o Santo Agostinho, ele fala, ele dá uma dica, que no final do dia, ele fazia as reflexões do que tinha acontecido durante o dia. Então, essas são essas reflexões. Porque na hora que a gente começa a pensar, o que eu fiz hoje de bom? As minhas palavras feriram alguém? As minhas palavras atingiram alguém? As minhas palavras humilharam alguém? As minhas atitudes, os meus pensamentos? Porque a gente não pode justificar as nossas agressões. Ah, não, mas eu fiz isso por causa... Não, você, fazendo as suas reflexões, as profundas reflexões, quais são as interrogações que vêm na sua mente? Então, é nesse momento que o Saulo está. E aí, o Emmanuel diz que forças secretas impunham-lhe profundas interrogações. Passava em revista os primeiros sonhos da juventude. Sua alma desdobrava-se em perguntas atrozes. Desde a adolescência, quem encarecia a paz interior? Tinha sede de estabilidade para realizar a sua carreira. Veja que esse aqui já era um sonho dele. De ter uma carreira estabilizada. E ele tinha essa sede. E essa sede a gente pode botar como uma ambição. Então, nós precisamos saber qual é a nossa sede. Qual é a nossa ambição. Porque nós precisamos saber, quando nós temos sede, nós precisamos saber aonde nós vamos matar essa sede. Aonde nós vamos beber a água. De qual fonte nós vamos beber a água. Então, nós precisamos ter essa visão de futuro para não ficar apenas envolvido na sede. Mas, principalmente, a gente se questionar onde matar a sede. Lá no abrigo, nós temos um trabalho com jovens. E nós vamos profissionalizando esses jovens. E muito interessante que um deles tinha um sonho, desde sempre, de ter um bar. E ele falou que tudo que ele fizesse era para juntar dinheiro, porque ele se via dono de um bar. E aí, porque nós estávamos falando sobre essa coisa da ambição, do desejo. Como é que você se enxerga no futuro? O que você quer para a sua vida? E aí, nós começamos a falar sobre o que significa um bar. Que você, para ter o seu desejo realizado, como sendo dono de um bar, muitas pessoas precisam estar nos seus vícios. Para ela ir no bar, para beber a bebida. Então, você vai se projetar, você vai ganhar dinheiro, você vai se estabilizar. Mas, para isso, você tem que manter o vício das pessoas. Você incentivar os vícios das pessoas. E aí, nós fomos questionando o que ele achava desta visão. Porque, uma vez que nós estamos estudando sobre a promoção espiritual, este é um assunto pertinente. O Saulo aqui, ele, desde a juventude, ele queria, era essa sede, olha só, sede de estabilidade para realizar a sua carreira. Então, essa sede era tão grande, que ele estava contra a própria lei de Moisés dos Dez Mandamentos, que é não matar, é um item não matar. E ele, justamente, estava matando em nome de uma defesa dessa lei. Olha que coisa. E nós fazemos isso diariamente. Por quê? Nós não fazemos a reflexão, a meditação profunda, com visão de futuro. Então, esse jovem que estava querendo abrir o bar, ele começou a imaginar. Eu falei, imagina. As pessoas que vêm ao balcão. Nesse local que você quer abrir o bar, existe uma violência doméstica muito grande. E o que antecede uma violência doméstica, geralmente, é um vício. Ou da bebida, ou da droga. E aí ele foi fazendo aquela visão, nós conversando, estávamos conversando, e aí ele falou assim, tia, eu não quero mais abrir um bar. Eu não quero ficar responsável pela violência na casa de ninguém. Eu não quero ficar responsável pelo vício de ninguém. E aí agora ele está tendo outro sonho, que é muito, que vem trazer frutos para a sociedade. Então, os nossos movimentos, eles precisam dar frutos positivos para a sociedade, como um todo. Então, ele está resolvendo. Nós vimos as habilidades dele, ele tem habilidade com salgadinhos. Então, ele está começando a fazer salgadinhos para vender, e em vários lugares. Então, nós precisamos fazer essa reflexão. E este é um grande ensinamento desse capítulo aqui. E outra coisa ele diz, que desde a adolescência ele encarecia de paz interior. Ou seja, era desassossegado. Era um espírito desassossegado. Então, quando nós estamos desassossegados, quando estamos sem saber para onde ir, a melhor forma é acerenar a mente e fazer essas reflexões profundas. Então, o Emmanuel vem falando o que está acontecendo com a mente dele. Olha as reflexões dele. Onde encontrar aquela serenidade que, tão cedo, for objeto das suas cogitações mais íntimas. Os mestres de Israel preconizavam para isso a observância integral da lei. Mais que tudo, havia ele guardado os seus princípios. Desde os impulsos iniciais da juventude, abominava o pecado. Então, ele aqui, buscando essa lei, mas ele estava buscando uma lei na religião e não na religiosidade. Ele estava buscando essa paz interior através das questões exteriores. Do conhecimento, dos rituais, das privações, mas internamente. Porque não adianta ele abominar o pecado, se ele tem uma mente que deseja matar as pessoas que não estão seguindo a religião que ele acha que é a melhor. Olha que confusão que ele faz. E, na verdade, essa é uma confusão que todos nós fazemos. Muitos de nós queremos um relacionamento estável, harmonioso. Queremos estar numa família harmoniosa, pacificada. Mas a gente só faz o quê? Agressão? A gente só aponta, a gente só agride e quer que as pessoas nos dêem um retorno de paz, de tranquilidade. É o caso dele. Ele quer ter paz interior, mas como? Alfinetando as pessoas, machucando as pessoas, perseguindo as pessoas. Então, ele não vai encontrar isso nunca. Então, que esse seja um ensinamento forte para nós no dia de hoje. E aí, o Emmanuel continua, né? Esses pensamentos todos estão aí rondando a mente de Saulo. Consagrara-se ao ideal de servir a Deus com todas as suas forças. Servir a Deus é questão íntima. E ele estava servindo a Deus, impondo as outras pessoas. Não hesitara na execução de tudo que considerava dever, ante as ações mais violentas e rudes. Se era incontestável que tinha inúmeros admiradores e amigos, tinha igualmente poderosos adversários, graças ao seu caráter inflexível no cumprimento das obrigações que consideravam sagradas. A inflexibilidade. Nós, lá no abrigo, nós recebemos as orientações do mundo espiritual. Lá é uma instituição espírita e a casa espírita tem que ter esse intercâmbio espiritual. A casa espírita é justamente a união dos encarnados com os desencarnados. E o espírito que nos orienta lá, que é o doutor Herman, ele sempre fala o seguinte, que a regra, a disciplina é de fundamental importância numa casa. Mas ela se torna útil se nós usarmos as regras e a disciplina para sabermos lidar com as exceções. Porque senão nos tornaremos inflexíveis. E esta inflexibilidade é que é a grande porta para os obsessores. Essa inflexibilidade é que é o nosso abismo interior, que faz com que a gente caia, que faz com que a gente se sinta superior. E isso sim é que vai alimentar a nossa vaidade, o nosso orgulho, a nossa prepotência. Então, a disciplina, a regra, o dever, são importantíssimos, mas nós precisamos saber lidar com as exceções. Porque senão nós estamos na contramão dos ensinamentos de Jesus. Então, nós vivemos num momento onde cada um está querendo o Jesus para si. E cada um, se apropriando de Jesus, está maltratando o outro que enxerga de outra forma. Então, quantas vezes nós estamos sendo Saulo aqui, na nossa reencarnação? Então, seguindo, ele diz, Onde está a paz espiritual que tanto almejava nos esforços comuns? Não, onde então, né? Onde está a paz espiritual que tanto almejava nos esforços comuns? Por mais energias que despendesse, via-se como um laboratório de inquietações dolorosas e profundas. Sua vida assinalava-se por ideias poderosas, mas, no seu íntimo, lutava com antagonismo irreconciliáveis. Por que irreconciliáveis? Porque ele está atuando nas duas pontas. Ele está impondo que todos pensem como ele. E isso é uma coisa que acontece hoje, que está acontecendo hoje conosco. Cada um está querendo impor para o outro a sua visão social, a sua visão política, a sua visão familiar. E onde nós só vamos crescer se nós mudarmos nós, interiormente. Então, qual é a lição, a grande lição de Saulo, principalmente nesse capítulo, que é a estrada de Damasco? Mude você, não queira perseguir ninguém, não taxe ninguém de nada, não queira ser você um Saulo, que acha que é íntimo de Deus, e que acha que todos têm que ter exatamente a sua visão. Então, este momento dessa estrada de Damasco é justamente isso. É a pergunta, conhece-te a ti mesmo. E aí ele continua falando, que as noções da lei de Moisés pareciam não lhe bastar a sede devoradora. Os enigmas do destino empolgavam-lhe a mente. O mistério da dor e dos destinos diferenciais crivavam dos enigmas insolúveis e sombrias interrogações. Entretanto, aqueles adeptos do carpinteiro crucificado ostentavam a serenidade desconhecida. Então, percebem que, olha esse ensinamento aqui, ele não consegue entender como é que os outros entendiam o Cristo. E ele fica mais abismado, por quê? Pelo exemplo da serenidade. Por isso que o Emmanuel fala que o exemplo é que arrasta. Se queremos educar, se queremos fazer diferente, que não falamos nada, apenas vamos dar o exemplo. O exemplo pessoal, íntimo. Porque nós, muitas vezes, queremos que os outros deem exemplo. É aquela coisa, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Não. Nós temos que não falar nada, mas fazer. Porque é esse exemplo. Porque como é que ele está aprendendo com os cristãos? Através de quê? Do comportamento. Ninguém tenta falar nada para ele. Mas todos agem com serenidade, com tranquilidade. E ele fala que isso, que essa ostentação, é que irritava bastante ele. Ele, com tanto conhecimento, já não conseguia. E seguindo, Emmanuel diz que a alegação da ignorância dos problemas mais graves da vida não prevalecia no caso, pois Estevão era uma inteligência poderosa e mostrara ao morrer uma paz impressionante, acompanhada de valores espirituais que o infundiam à sombra. Porque, no primeiro momento, ele achava que eram apenas homens incultos. Então, que, por fato deles não terem a sabedoria, conhecimento, eles se deixavam levar. Ou seja, eles associaram aquela paz à ignorância. E aí é interessante que a doutrina espírita vem nos mostrando essa elevação individual do Espírito. Que não importa a classe social, mas o Espírito em si tem a sua bagagem da inteligência, das questões morais. Tem o seu acervo pessoal e indestrutível, independente da classe social. E, para ele, a classe social era um fator determinante. Então, ele via aquele pessoal, todo mundo pescador, então ele achava que era por falta de conhecimento. Até ele chegar ao Estevão, que ele viu o nível do conhecimento de Estevão. E uma coisa que impressionou bastante ele foi justamente a questão dos valores espirituais. E aí nós podemos, aqui, nesse ensinamento, a gente perceber quais são os seus valores espirituais. Alguém percebe naturalmente os seus valores espirituais? Como que nós transmitimos esses valores? Porque isto, quando nós fazemos essa reflexão, este é o processo de conhece-te a ti mesmo, de autoconhecimento. Porque o Estevão, ele deu exemplo, ele falou pouco, mas ele falou cheio. É o que Jesus fala, a boca fala do que o coração está cheio. Ele fala pouco, mas ele fala tão profundo. E age e dá um exemplo de tanta serenidade, de valores espirituais e uma paz impressionante, que isso desmantela o Saulo. Embora o Saulo tenha bastante estrutura, mas, nesse momento, ele fica completamente desmantelado as suas ideias por conta disso. E nós, fazendo essa reflexão desse ensinamento, nós vivemos num nível de paz interior a ponto de impressionar alguém, quais são os nossos valores? Como que nós nos comportamos diante ideias diferentes das nossas? Porque o Estevão, ele estava no lado oposto do que o Saulo estava, mas, mesmo assim, ele compreendia. Ele compreendia a natureza de Saulo, sabia que o Saulo tinha conhecimento, mas ele sabia que o Saulo não tinha a visão ainda que ele, Estevão, tinha. Mas, nem por isso, ele foi o carrasco, no sentido de verbalizar, de humilhar verbalmente. Porque ele poderia ter usado da ferramenta das palavras para humilhar o Saulo. E não, o momento que ele pôde falar, ele enalteceu-se, no sentido de, mostrando pelo exemplo, essa paz, porque muitas vezes nós queremos ficar por cima de uma situação alfinetando as pessoas, nas nossas brigas íntimas. Então, que a gente fique muito atento a esse capítulo 10, essas reflexões do Saulo, porque isso vai fazer com que a gente, se a gente aprender, nós vamos justamente fazer os passos desse caminho de Damasco. Porque o caminho de Damasco são essas reflexões. Porque quantos viram Jesus e não mudaram? O que vai fazer a diferença do Saulo mudar? São essas reflexões. Conhece-te a ti mesmo. É a única maneira da gente evoluir, é nós fazermos esse processo de autoconhecimento, de reflexões. Então, ele já está indo, fazendo esse processo. E aí, o Emmanuel diz que, por mais que os companheiros lhe chamassem a atenção, para os primeiros quadros de Damasco, que se desenhavam ao longe, Saulo não conseguia forrar-se ao solilóquio sombrio. Parecia não ver os camelos resignados, que se arrastavam pesadamente sob o sol de brasas a pino do meio-dia. Em balde, foi convidado à refeição. Então, detendo-se por minutos num pequeno oásis delicioso, esperou que terminasse o leve reparto dos companheiros e prosseguiu na marcha, absorvido pela intensidade dos pensamentos íntimos. Então, aqui é que é o grande ensinamento. Saulo muda, porque o Saulo está absorvido pela intensidade dos pensamentos íntimos. Ele está nesse processo de autoconhecimento, das questões íntimas, querendo entender o seu processo interior. Não é a visão de Jesus que muda ele. São essas reflexões. Daí, a teoria da graça, de aceita Jesus e está tudo resolvido, quando se estuda esse encontro de Saulo com Jesus, se olhar pela questão material da teoria da graça, viu Jesus, aceitou Jesus e a vida mudou, que não é isso que acontece, nós estamos tendo uma visão material dessa transformação de Saulo. Mas essa transformação, na verdade, ela é altamente íntima, porque ele está absorvido pela intensidade dos pensamentos íntimos de reflexão da vida. Que esse ensinamento fique firme hoje em nossos corações. Muita paz. Você ouviu na Rádio Rio de Janeiro, ensinamentos de Paulo de Tarso, com Berinice Lima. Com Berinice Lima. Com Berinice Lima. Com Berinice Lima.